Música Venha conhecer aqui na capital o Recanto dos Cavaleiros. A palavra recanto expressa de forma perfeita esse espaço que abriga lindos cavalos e traz encantadoras atividades ao visitante. Nossa intenção é trazer todo esse benefício do mundo do cavalo para as pessoas. Esse primeiro contato que a pessoa está deslumbrada, eu acho que é o melhor momento, porque ela está aberta para novos conhecimentos. E o interessante é que nós fazemos tanto passeios quanto aulas, então desde a parte do lazer até do esporte. Então a questão de autoconfiança, controle, mesmo um hobby para a família, é muito legal. Você poderá participar das etapas dos cuidados com o cavalo e ter uma experiência inesquecível. Música Existe sim uma conversa entre espécies e ela é muito importante. Então de acordo com o meu posicionamento, minha atitude, meu tom de voz, é o que eu vou conversar com o cavalo. Então é isso desde cuidar dele até o momento da montaria. Ela precisa compreender como se posicionar, como conversar com ele. E aí ela vai pegar todos os benefícios que esse animal tão instintivo e que não mente vai trazer para nós. Música Além do recanto dos cavaleiros ser um aras que hospeda os animais, ele oferece cavalgadas, ecoterapia e equitação. O recanto está localizado na Estrada da Riviera 2782, em Riviera Paulista. Para mais informações, acesse o site recantodoscavaleiros.com.br Estão todos convidados, é um prazer por ter as abertas. E vamos tentar trazer todo o conhecimento possível para vocês. Música Música